Ih, brothers! Só foi eu falar, a internet cair, caba lá e acabou bem no final. Ah, moleque, tá chovendo, doido! Cê é doido, bagulho? Água caindo, moleque! Cê é doido! Só vamos, rapaz, tá massa, chuvinha, top, top, ó! Fica olhar pra cá, olha pra câmera aqui, doido! Valeu aí, cambada, que massa, rapaz, chovendo, coisa boa, coisa top, top, rapaz! Aí sim, hein, só vamos! Ó, água tá caindo, maluco! Tá chovendo! Valeu, cara! Mais tarde a gente tá aí, né, que a internet vai legalizar depois e aí a gente volta, ok? Tamo junto, brothers! Salve, salve, fui!